E como se sentem as pessoas que estão em situação de rua há vários anos? Esse é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é do telespectador Fernando Borges. Você consegue prestar atenção no que está à sua volta? Em quem está logo ali? Mais de um milhão de brasileiros estão em situação de rua. É o que aponta o último levantamento do Ministério do Desenvolvimento Social. As pessoas em situação de rua são, em sua maioria, homens, pardos e jovens. E estão há muito tempo sem um abrigo para viver. Há quanto tempo você já mora nas ruas? Aproximadamente cinco anos. Há precisamente dez anos. Muitos são os motivos que levam esses brasileiros a estarem em situação de rua. Como os vícios em drogas e álcool ou até mesmo uma briga familiar. Incompatibilidade, gêneros, familiares. E como é a relação da sociedade com quem vive na rua? Há um repúdio, indiferença. E a vice presenciou alguma situação ruim nas ruas? Já há de alguma violência, muita briga, mais de briga. Mas não é só a violência física que preocupa quem não tem um abrigo para viver. A primeira violência vem da elite, da burguesia. Mesmo com uma vida tão difícil, ainda é possível sonhar com o real Brasil de todos. Mais investimento em lonas culturais para os jovens. Nossa formação básica. Lonas culturais, casa da juventude, inclusão digital. Agora talvez você queira saber quem é que está dormindo na sua calçada. Música Música Música